Oi gente, eu sou Thais e tenho diabetes tipo 1. Oi gente, eu sou William e tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje nós vamos ensinar a fazer uma receita que é muito típica do Natal, que é rabanada. Mas a nossa vai ser rabanada, diet e light. Isso aí, nós não vamos usar gordura, né? Vamos então aos ingredientes. Aqui nós vamos usar pão integral. Aí vai quanto você vai querer comer, né? Aqui a gente tá com 4 fatias de pão integral. É bom você fazer com um pão mais consistente, porque se você pegar um pão muito molinho vai desmanchar agora que você vai fazer sua rabanada. E aqui nós vamos usar também um ovo. Aqui a gente já bateu o ovo, né? Como se fosse fazer um omelete. Aí um ovo que nós vamos usar. Vamos usar também meia xícara de chá de leite. Aqui a gente pegou duas gotinhas de adoçante. E assim, é a gosto. E também canela em pão. Então, gente, vamos ao modo de preparo, né? A gente vai pegar o pão e vai molhar no leite. Vou mostrar aquela moletinha assim por no meio, pra ficar bem gostosa. E depois que você passar no leite, você vai passar no ovo. E só isso. Você vai passar no ovo e a gente vai fazer na frigideira. Então, gente, a gente já passou, né? Ali no ovo, no leite. E agora a gente, usando aqui a frigideira, sem gordura, sem nada. E esperar ela esquentar um pouquinho. É só mesmo pra você dar uma gratinada, digamos assim, né? De um lado e do outro. Precisa fritar, né? Aquele monte de óleo, né? Que a gente nem vai usar óleo. Vamos tirar primeirinho. Vai apertadinho nela. Vai apertar um pouquinho. Pode. Bom, gente, aqui a gente, né? Já virou dos dois lados. E ela fica assim, ó, nessa textura, ó. Fica sequinha, ó. Mas vai dando mais apertadinho, né? Pra ela ficar boa. Pra próxima. E por aí vai. Agora pra finalizar, depois da camada frita, nós vamos passar na canela. É... Vocês podem passar também no adoçante. Tem adoçante em pó. Então pode misturar o adoçante em pó com a canela e passar. Ah, nós preferimos passar só na canela. Aí fica, né? Com vocês. Então é isso, gente. Agora nós vamos para a melhor parte, que é provar. Hum! Bom, gente, depois de ter feito, lá na frigideira, né? Nós passamos na canela. E agora nós vamos experimentar nossa rabanada. Vamos lá? Vai lá. Vai na mão mesmo, né? Hum! Muito boa! Pode fazer. Fica muito boa, gente. Sequinho. Muito gostosa. Aprovada. Próxima! 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 Então é isso. Dê um like no nosso vídeo, compartilhem, comentem. E é isso aí. Até o próximo. Beijos doces! Tchau É isso? É, mexe no chão de leite E canela Canela É Então é Eu gostei de contar também que eu joguei três fãs de canela em cima Uhum É isso aí Beijos doces Pode novo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí